Você, manhã de tudo meu Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Você, um beijo bom de sal Você, de cada tarde vã virá Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem de amor em mim Você, tristeza que eu criei Você, sonhei pra mim Vem mais pra mim Mais só Você, manhã de tudo meu Você, que cedo entardeceu Você, de quem a vida eu sou E sei, mas eu serei Porque, um beijo bom de sal Você, de cada tarde vã virá Sorrindo de manhã Você, um riso rindo à luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bom do amor em mim Você, tristeza que eu criei Sou em mim Você, pra mim Vem mais pra mim Mais só Vem mais pra mim Você, eu serei Você, sem ver Vem mais pra mim Você, eu serei Vem mais pra mim Vem mais pra mim Você, um lindo rio da luz Você, a paz de céus azuis Você, sereno bem do amor em mim Você, tristeza que eu criei Você, sonhei pra mim Vem mais pra mim, mais só Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai